Boa noite! Boa noite! Eu não sabia se... É que a gente treinou bem agora nas férias. Gente, esse 2024 é que chegou legal, viu? Não sei se é pra vocês, mas algumas coisas bem legais aconteceram comigo no começo do ano e no final do outro. Então, espero que pra vocês também tenha começado com uma vibe muito boa porque a minha tá super boa, né? Então, esse ano a gente vai juntas aí pra chegar no máximo de pessoas porque eu ajudo as pessoas a encontrarem equilíbrio, a encontrarem o prazer no artesanato, no scrapbook e eu defendo o scrapbook como o melhor de todos os artesanatos, me desculpe, meus parceiros mas eu acho que o scrapbook é o nosso artesanato mais completo. Mexe com as suas histórias e mexe com materiais muito gostosos que nos remetem a elementos especiais da nossa infância que é lápis de cor, canetinha, papel, adesivo fita, botão. Espero que chegue até você que tá aí me assistindo agora. Que o bichinho tipique, tá aqui o segredinho, ó esse aqui, ó, é o nosso bichinho do scrapbook que você entre pra sempre nesse mundo colorido aí do scrapbook a gente vai ter agora dia 22 de janeiro a semana do scrapbook 22 a 28 de janeiro mas vai ser uma semana repaginada e a gente vai falar um pouco mais do clubinho nessa semana aí e a gente chegou no ponto alto da nossa live que é quando a gente vai anunciar o novo time, mais uma vez pedindo milhões de desculpas pras pessoas que não foram brindas desta vez. Às vezes você não tava tão inspirada, não deu tão certo, então você faz de novo na próxima. Tem pessoas que participam do time que não ganharam na primeira vez, então continua. É uma aprendizada participar de concurso. Eu já perdi alguns concursos também, já mostrei, então é assim mesmo. Queria muito ter colocado todo mundo, mas não dá, tinha muita gente e a gente realmente tinha que escolher, mas a gente vai ter uma novidade muito especial para essa vez pela primeira vez. Será que a gente anuncia primeiro e depois conta a novidade? Sim. Acho que sim. O time tem 10 pessoas. Ai, que coração, né? Na mão todo mundo aí. Esse time fica comigo até julho desse ano. Participa da Mega e aí logo em agosto tem um novo time. Então, esse é o time. Sejam bem-vindos. Ana Mano, Andréa Mattioli, Flávia Alessandra, Ercília, Jaque Pires, Márcia Valéria, Miki, Miriam, Mônica Cruz Arosco e Vera Pestana. Temos 10 meninas do time, sejam bem-vindas. A partir de 1º de fevereiro, elas estarão aí com vocês. Uh, vergonha. Parabéns, meninas. Bem-vindas. Mas, especialmente agora, eu quero fazer uma homenagem a algumas pessoas que participaram comigo do time criativo. A gente vai dar um upgrade para elas, porque são cinco meninas que tiveram conteúdo constante em lives e que trabalharam muito durante mais de um ano, pelo menos algumas a mais de um ano, outras 8 meses, mas conteúdo constante em lives, divulgando os papéis digitais, divulgando o meu material e trabalhando em parceria direta comigo. Essas meninas que a gente vai só hoje falar que seria assim o nosso time de ouro, vão mudar de time. Elas agora passam a ser time da loja virtual virtual e estão aí as cinco meninas, Adriane, Anne, Pathy, Paula e Selma. Durante esse tempo todo, elas têm feito constantemente lives com bastante divulgação, com bastante constância. Constância que fala? Consistência também, Paulo. Isso. Então, elas vão se aproximar ainda, elas vão ser parceiras minhas na loja virtual. A gente vai ter algumas parcerias para divulgação mais a fundo de todos os arquivos digitais e elas merecem e vão inclusive, a gente vai apoiá-las no lançamento de cursos no Hotmart e também entrando no mercado online. Então, muito obrigada a essas cinco meninas que trabalharam muito no time e que agora passam por um degrau acima do time, trabalhando diretamente comigo e com a minha equipe aí na divulgação e também no lançamento pessoal online. Então, elas vão ser agora o time da loja virtual. Elas vêm trabalhar como equipe praticamente com a gente. Então, eu quero agradecer por todo o trabalho que vocês têm feito. Quero parabenizar, porque eu sei que não é fácil fazer live semanalmente e vocês conseguiram. Então, vocês estão de parabéns. E por isso, a gente resolveu premiar vocês com esse outro trabalho aí. Não pensa que é prêmio não, que vocês vão trabalhar muito mais vocês trabalharam. Mas, de qualquer jeito, eu acho que vai ser bem legal aí para a vida de vocês. É reconhecimento e não é fácil mesmo, né, Flá? É consistência. A gente que tem equipe formada, né? Eu tenho duas estruturas, eu já sabe a dificuldade que é. Elas estão começando em saber da dificuldade que tende a ser maior ainda, né? Então, reconhecimento. Parabéns, viu meninas? Então, elas são o time top agora, que é o time da loja virtual, né? Um time mais parceiro, né, ainda. É como se tivesse avançado um pouquinho. Elas também buscam esse lado profissional, foram atrás disso. Então, por isso, elas tiveram esse upgrade aí. Parabéns, meninas. Vamos dar boa noite, equipe? Vamos. Gratiluz, né? Um, dois e... Boa noite! Boa noite! Muita luz e gratidão para vocês todos. Beijo, até semana que vem. O segundo é meu... Obrigado.